5 piques neste vídeo, tô certo? É isso mesmo que me informaram, Edu Panther? Fala, Gaspar! Exatamente! Hoje eu tô solidário, vamos pra cima! 5 piques em 4 jogos da Libertadores neste AFC Dicas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, faz tudo que tem direito e corre também lá no nosso projeto Método Over na Budog, que tá conosco aqui no AFC Dicas, o link tá aqui na descrição. Edu, vamos embora então, começar com o atual campeão da Libertadores, eu sei que você preparou uma dica aqui pro jogo do Palmeiras contra o Universitário do Peru, esse jogo é 7 horas da noite, você viu que tá com um bugzinho aqui no Sofa Escola, então eu vou vir aqui pro jogo do Defensa e Justiça só pra colocar a classificação, tá? Palmeiras e o Universitário. Tranquilo, bora lá, Gaspar! Galera já sabe, né, a Palmeiras já está classificada pra próxima fase, 12 pontos, e mesmo com a vitória do Defensa, né, na outra partida ele não vai perder a sua primeira colocação, tá? Porém, algumas coisas que nós temos como apostador de tentar enxergar também, né, é ver a situação das equipes, e o Palmeiras vem de uma derrota pro São Paulo e precisa mostrar algo em campo. Então acredito nesse jogo, é um valor agregado também, não só por parte do Universitário, que ainda tem chance de entrar pra Sul-Americana, né, se vencer o Palmeiras e o Defensa e vencer o Del Valle. Fora isso, pessoal, esse must win, essa pressão, né, pequena pressão que o Palmeiras vem enfrentando nos últimos jogos, nas últimas decisões, né, Gaspar, três decisões, e não conseguiu vencer isso, vai enchendo aquele potinho ali, vai começando a ficar chato, e a equipe acredito que queira demonstrar algo a mais nesse jogo, tá? É muito superior, isso não tem nem o que falar, né, não há objeção sobre isso perante a Universitária, então nós iremos de Palmeiras pra vencer no primeiro tempo, acredito que vai se envolver aí, vai jogar em casa, tranquilo, como o Gaspar gosta de falar, eu vejo ele falando todo dia, livre, leve e solto, então, Palmeiras pra vencer o HT, Gaspar. O de mínimo é 80, não esqueçam. O de mínimo é 80, tenho dúvida se vai estar tão livre, tão leve e tão solto, se fizer um 2x0 logo de cara, com certeza, mas é gostoso, né, livre, leve e solto é uma delícia. Bom, então, agora, esse jogo aqui que eu tinha separado, você tinha separado, eu tinha aberto aqui na tela, Defensa e Justiça e Independência do El Valle, mesmo horário, 7 horas da noite, lembrando que é a última rodada da fase de grupos, e é o jogo também do grupo do Palmeiras. Exatamente, e Defensa, como eu disse, também classificado, mesmo vencendo, não pega a vaga do Palmeiras, mas irá jogar em casa, pode ser que também mescre o time, porém, do outro lado, temos o El Valle, né, tradicionalíssimo na Libertadores, que infelizmente, nessa temporada, não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores, mas que precisa vencer, né, ou pelo menos tentar empatar o seu jogo aí, pra conseguir essa vaga na Sul-Americana, né, que ele está em terceiro. Caso aconteça um desastre, uma catástrofe do universitário vencer o Palmeiras, né, o Del Valle precisa dessa vitória pra conseguir encaminhar pra Sul. Então, pra esse jogo, a equipe do Defensa, vocês sabem, é uma das equipes que eu mais gosto, principalmente pra gols, tá? E vem dessa necessidade de vitória do Del Valle também, tá, pessoal? Quero buscar no ao vivo o over 1.5 gols nessa partida, tá? A linha já tá baixa, então acredito que pegue rapidamente pra que possamos entrar aí. Ó de mínimo em 80, over 1.5, Gaspar. Tá, cinco piques, duas já foram, hein? Vamos pra mais um jogo? E eu tô sabendo que nesse aqui tem coisinha especial, né? Tem piques... Sabe aquela promoção de lanchonete? Compre um, leve dois? Exatamente. Compre um hambúrguer e leva batata? Flamengo e Vélez é um jogo com duas piques. Exatamente, Gaspar. Separei porque vi dois cenários muito bacanas, né, e de muito valor pra esse jogo. As duas equipes já estão classificadas, vocês sabem, mas tem um confronto direto entre eles pra ver quem vai ficar com a primeira colocação, que dá vantagens nas próximas fases, né? E isso, obviamente, vai estar em campo. A equipe do Flamengo venceu, né? O Vélez lá na casa do Vélez de 3x2, tá? Então tem também essa rusga aí. É Brasil e Argentina, né, bebê? Sempre vai ter alguma coisa. Então, pessoal, e vendo também a forma... Desculpa, Edu. Flamengo e Vélez é o jogo em que saiu aquela confusão do Edmundo, Romário. Lembra que o Edmundo deu um tapia na casa do Flamengo? Aí tomou um por trás e o Romário veio na voadora. Aliás, vai ter um bandeirão da torcida do Flamengo nesse jogo no Maracanã, com a voadora do Romário no peito do jogador do Vélez. Olha que sensacional. Isso que é futebol, que delícia. Então, isso é libertadores. Isso é libertadores. Então, galera, vendo a recente, a forma recente das equipes também, se vocês pegarem os últimos cinco jogos, tá? Dessas duas equipes. Só um jogo dos dez não teve gol no HT, tá? Tanto elas fizeram ou tomaram. São duas equipes que sabem fazer gols, mas tomam demais, né? O Flamengo não precisa nem falar, né? E o Vélez, agora, pra quem não sabe, também gosta de tomar gols. Então, vendo esse cenário, nós iremos buscar a primeira sugestão que eu indico pra vocês. Gol no primeiro tempo, tá? Over 0.5 HT, pra buscar um gol no primeiro tempo, beleza? E a segunda sugestão, por ser esse jogo de trocação, valendo a primeira vaga, duas equipes muito ofensivas e defensivamente pecam. Vamos buscar o Over 2.25 gols nessa partida, tá? As duas sugestões sempre com odd mínima de 1.80, Gaspar. Sempre odd mínima de 1.80. Então, nada de entrar no Over 0.80 na odd que tá aqui, ó. Nem sei qual é a odd que tá. Daqui a pouco eu tento achar aqui. Mas, enfim, espera. Total de gols. Primeiro tempo, ó. Tá 1.30. Espera. Vai subir rapidinho. Sobe rapidinho pra 1.80. Seu amigo aqui adora essa tal de Over HT no 1.80, viu, Edu? Top. Galera, esse jogo do Mengão é às 9 horas da noite. Mesmo horário do outro jogo do grupo LDU e Union La Calera. Eu vou deixar a classificação do Flamengo aqui. O jogo do Flamengo pra você usar a classificação, Edu. Exatamente. Vamos lá, pessoal. LDU do Equador contra o Calera do Chile. Ti-ti-ti-le-le-le. Biba Chile. Pessoal, esse jogo tá praticamente encaminhado também pro lado da LDU, né? Mas pra não sofrer nenhum desastre também, a LDU precisaria perder pro Calera. E aí tem o saldo de gols, né? Pelo menos de 3, 4, 5 gols. Vai ser... Acho que vai ser um pouco mais difícil a situação pro Calera, né? Pra conseguir mudar essa vaga da Sul-Americana, tá? Calera jogando em... Perdão. A LDU jogando em casa. Acredito num bom poderio ofensivo dessa equipe, tá? É favorita pra esse jogo, não tenho o que falar. Então, pra esse jogo, também, eu quero buscar... Eu vi os últimos jogos, o cenário dos últimos jogos, tá? Eu quero buscar o Over 0.5 HT também nesse jogo. Gaspar Ode, mínimo em 80, pra sair um golzinho no primeiro tempo entre LDU e Calera. Palmeiras Universitária, Palmeiras pra vencer no HT, Defensa e Del Valle, Over 1.5, Flamengo e Vélez, Over 0.5 no HT, Over 2.25 no FT, LDU e La Calera, Over 0.5 no HT, as 5 piques prometidas pro jogo de hoje. Ó, gosta de Over 0.5 HT, Edu? Você gosta, né? Gosto, gosto, gosto. Falou em Over. Hashtag fica a dica, dá uma olhada no campeonato egípcio, Over 0.5 HT na Ode em 80. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha aí, você vai gostar. Valeu, Edu. Ó, tá acabando as inscrições, hein? Últimas vagas, curso Método Over do Edu Panter, se liga aqui no link que tá na descrição. Semana que vem, eu acho que eu não vou mais fazer propaganda disso aqui não, porque vai ter acabado. Eu acho que não. Então, corre, corre, porque tá saindo do forno. Valeu, Edu. Tamo junto, Gaspar. Obrigado, pessoal. Mais uma semana de Libertadores completada e vamos pra cima sempre. Aposta ZFC tá na área, valeu! Galera, gestão de banca sempre. Forte abraço!